Nos meses de setembro e outubro, os casos de feminicídio continuaram a se repetir e a chocar a população. Na maioria das ocorrências, maridos e companheiros ciumentos mataram as mulheres por não aceitar o fim de um relacionamento abusivo e marcado pela violência. Gleice e Adhemar viveram juntos por 24 anos. A cabeleireira era uma mulher alegre e sonhava se tornar uma cantora sertaneja. Com o passar dos anos, Adhemar se mostrou um homem ciumento, controlador e agressivo. E num surto de raiva, o aposentado, 20 anos mais velho do que Gleice, matou a mulher por estrangulamento. Ele já tinha três passagens pela polícia por agressões contra ela. Enquanto maridos assassinam esposas, o serial killer, que fez mais de 30 vítimas em Goiânia e na região metropolitana, se envolveu em uma polêmica ao decidir se casar. Jéssica Alves dos Santos é a mulher que aceitou o pedido de casamento. Aos 21 anos, ela cumpre pena por roubo, latrocínio e associação criminosa. E o que leva uma mulher a se apaixonar por um homem que confessou matar 39 pessoas e que ela nem conhece. Pode ter vários motivos e várias necessidades envolvidas. Desde as mais simples, como mostrar que recuperou, que pode voltar para a sociedade. E desde também uma forma da pessoa estar revendo os conceitos dela, de que ela fez algo de errado e que precisa mudar de vida. A diretoria-geral de administração penitenciária negou a autorização para a união do casal, alegando que detentos não podem se relacionar entre si. Frações de segundos, um descuido e a rotina de famílias é modificada por tragédias que tiraram a vida de crianças. A menina de três anos morreu depois de ser picada por um escorpião. A Dassa Vitória brincava no quintal de casa em Trindade, quando foi atacada por um escorpião amarelo, um dos mais perigosos que existem. Tem uma toxina, um veneno, que é necrosante. Bastante forte em crianças, bebês, crianças e também idosos. Nessas duas faixas etárias, esse veneno pode ser letal. Jonathan tinha oito anos. Ele brincava com outras crianças num campo de futebol, quando um poste caiu sobre ele. O menino foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ele era o caçula da família que ficou desolada com o acidente. Perdi o meu caçulinho. Perdi um pedaço do meu coração e fui embora. Em outubro, o brasileiro foi às urnas. Eleições marcadas por polêmicas, fake news e uma grande batalha virtual entre militantes de diferentes posições partidárias. Estas também foram eleições de novos nomes que assumiram importantes cargos políticos. Ronaldo Caiado, do DEM, foi eleito governador em Goiás ainda no primeiro turno, com 60% dos votos válidos. Aos 69 anos, ele, que é natural de Anápolis, já foi deputado federal por cinco vezes. E em 2014, tornou-se senador. Foi a segunda vez que concorreu ao governo do Estado. No discurso de Vitória, disse que a prioridade ao assumir o governo vai ser acelerar a economia, retomar obras paradas e diminuir gastos públicos. Que o foco principal seja o cidadão goiano. Em Goiânia, a eleição do futuro presidente Jair Bolsonaro, do PSL, foi comemorada com trio elétrico, carreata e as cores da bandeira do Brasil. O Brasil vai se unir num só espírito, numa renovação verdadeira no Congresso, nas assembleias legislativas, que é isso que a população brasileira espera de verdade. Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos válidos. O resultado das eleições para senadores em Goiás surpreendeu. Jorge Cajuru, do PRP, foi eleito com 28,23% dos votos válidos. O mais votado foi Vanderlan Cardoso, do PP, com mais de 1,7 milhão de votos. Para deputado estadual, o mais votado foi o delegado Valdir, com 274 mil votos. Uns entram, outros saem. Figurões, como o ex-governador Marconi Perillo, foram derrotados nas urnas. E dois dias depois das eleições, ainda passou 24 horas preso na sede da Polícia Federal em Goiânia. Ele é suspeito de receber 12 milhões de reais em propina de empreiteiras nas disputas eleitorais de 2010 e 2014, dentro das investigações da Operação Cash Delivery. Outras cinco pessoas também foram presas. Entre elas, Jaime Rincon, ex-presidente da Agetop, e coordenador financeiro da campanha de Marconi, em 2010, e o filho dele, Rodrigo Godoy Rincon. O estresse no trânsito gerou cenas lamentáveis entre motoristas. Uma agressão que quase terminou em morte foi registrada por câmeras de segurança. Uma fechada e uma buzina foram o estopim para uma explosão de fúria no trânsito da capital. A caminhonete fecha o carro que estava na preferencial e buzina. Nem chegam a bater. Mas os motoristas param lado a lado e discutem. O dono do carro desce com o que parece ser uma chave de rodas nas mãos. E nesse momento, a picape avança sobre ele e arrebenta o portão de um estacionamento com o homem em cima do capô. Do lado de dentro, o motorista manobra várias vezes, parecendo querer acertar outra vez a vítima. O homem atingido fraturou as duas pernas. O caso foi parar na delegacia. Em setembro, também pudemos mostrar o lado solidário das pessoas. O lado heróico de homens fardados que ajudaram mais uma vida a vir ao mundo. João Matheus nasceu com 3 quilos e quem vê ele assim, tranquilo, não imagina como foi apressadinho. A mãe dele, Isabela, de 20 anos, estava na GO 070 a caminho da maternidade, quando começou a sentir fortes contrações. As imagens mostram a mulher sendo amparada por um cabo da polícia militar que entrou em ação de um jeito bem diferente. Doze dias antes, ele estava de plantão, quando ajudou outra mulher em trabalho de parto. Nasceu aqui. Nasceu, cortou o cordão. Cortei. Uma feliz coincidência. Na minha cabeça, eu acho que foi um presente de Deus. Eu acho que foi um presente de Deus. Legenda por Sônia Ruberti